O que é o Jornal da Força Aérea? Depois do livro que é apresentado hoje, F16, Falcões e Jaguares, cabe-me a honra de dizer-me as palavras sobre a obra que estes três distintos autores tiveram a feliz ideia de nos apresentar. Contudo, na vida, o timing e a oportunidade são elementos cruciais que permitem marcar e definir etapas. A Base Aérea 5, na sua globalidade e particularmente as suas esquadras operacionais, a Esquadra 201 Falcões e a Esquadra 301 Jaguares, completaram o ciclo de qualificações e avaliações de grande relevância e distinção, que é atestado pelo excepcional desempenho demonstrado nos exigentes exercícios realizados nos últimos anos. E pelos resultados das avaliações nacionais e internacionais no âmbito da NATO, que recentemente tiveram lugar. Relevo, particularmente, os resultados da Força Eval, que decorreu no passado mês de março, e os recentes resultados decorrentes da participação no NATO Tagarmite, com a conquista de importantes distinções que muito dignificam a Força Aérea, as Forças Armadas e Portugal. Este livro, para além do seu conteúdo objetivo, repleto de imagens de grande qualidade que ilustram a história dos 16 anos do F-16 na Força Aérea, é um tributo e uma homenagem a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o sucesso desta aposta da Força Aérea, no sentido de dotar o país de uma capacidade essencial para a nossa segurança coletiva. O F-16, sem dúvida, marcou várias gerações de militares que, nas mais diversas áreas de responsabilidade e execução, têm contribuído para elevar a nossa Força Aérea para patamares de desempenho ao nível do melhor que existe na Europa e no mundo. Recentrando a nossa atenção para o elemento central deste evento, o livro que hoje é apresentado, quero salientar que só alguém com sensibilidade, amor e dedicação à aviação militar e, muito em especial, à aviação de combate, poderá captar e registar as imagens repletas de grande beleza e qualidade que este livro nos oferece. Qualquer obra desta natureza só é possível conceber com uma grande entrega e empenho dos seus autores. Esta, em particular, devido às suas características, que juntam o texto e a imagem, exigiu de todos eles uma firme vontade em concluir este projeto, ultrapassando todas as dificuldades que foram surgindo. Para eles, o Alexandre Coutinho, o André Garcia e o Paulo Mata, e para todos os patrocinadores, colaboradores e muitos outros que, com o seu valioso contributo, permitiram a publicação desta obra, peço a todos vós uma calurosa salvação. Posso começar, então? Ora bem, posso-vos contar como é que nasceu a ideia de fazermos este livro? E ela nasceu precisamente há um ano, creio que em Maio, em Santarém, com uma modesta exposição de fotografias, do André e do Paulo, que eu, obviamente, já conhecia de algum tempo. Eles são colaboradores da Sirius. A Sirius é a revista que eu tenho o honra e o prazer de editar, a revista da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea, entre os quais alguns eixos de pilotos aqui destas quadras. E pronto, desse trabalho em conjunto, e das fotografias que eu vi que eles tinham exposto, eu desafiei-os realmente para fazermos um livro. Fazia todo o sentido com a documentação que existia. Verificámos que até à data ainda não existia um livro sobre os R-16, apesar dos 16 anos de presença deste aparelho na nossa Força Aérea, e assim metemos mãos à obra. E não foi fácil, devo dizer-vos que não foi fácil, especialmente tratando-se de uma obra totalmente independente, uma vez que é um livro de autores. Não é por acaso que a palavra Portugal surge aqui, precisamente, em rodapé. Foi necessário também gerir as sensibilidades entre os autores. Aliás, eu devo dizer que este livro esteve por dois momentos, mesmo à beirinha de não se concretizar. E agora cabe-me também agradecer, virando para a contracapa, para já o apoio, logo desde a primeira hora, da Força Aérea. E sem a Força Aérea nós não conseguiríamos fazer este livro. Era completamente impossível. Da minha experiência de jornalista, e já tendo coberto a área de defesa e a área da aviação, nunca, como para a realização deste livro, eu senti que a Força Aérea me abriu realmente as portas. A possibilidade de nós termos acesso à informação, de visitarmos os locais, de fotografarmos, neste caso, o F-16, e também outros aparelhos. E, portanto, por várias vezes viemos aqui a Monte Real, precisamente, desenvolver esse trabalho. Portanto, o meu grande agradecimento à Força Aérea. E agora aos outros patrocinadores, naturalmente. Como estão a ver, não é fácil, mas conseguimos reunir oito patrocinadores. Uns que nos apoiaram logo desde a primeira hora. Posso salientar a Ogma, a Empordef. O Guilhermino Pinto, aí está. Até patrocinadores a título individual. Mais tarde, juntaram-se a nós a Fortis, a Nave, a Galp, a Império Penança também, e a Excesso. Sem eles, o livro não teria sido possível. Uma obra de independentes, nós nunca conseguiríamos ir para a gráfica sem ter um fundo de maneio para poder, obviamente, custear este livro. Eu espero que vocês gostem. Vou passar agora a palavra ao André e ao Paulo. Muito obrigado. Não há muito mais a dizer. O Alexandre já disse tudo aí muito bem. Apenas gostava de salientar que, acima de qualquer razão, que tenham desfato este livro, foi pelo nosso gosto à aviação. Foi pela nossa paixão pelos aviões, nomeadamente a aviação militar, que é esta força que nos move. E sem essa força, sem essa vontade e essa paixão, não seria possível, durante o torreiro deste tempo todo, de todas as barreiras que enfrentávamos, todos os problemas do torreiro deste livro, de percorrermos quilómetros e quilómetros na neve, com a neve até aos joelhos, apenas para tirar aquela fotografia que era realmente necessária para o livro na Serra da Estrela. Mas, acima de tudo, este livro foi feito por três autores que têm uma grande amizade. E foi também a nossa amizade que nos ajudou a ir para a frente, acima de qualquer interesse profissional. Como o Alexandre já agradeceu, também volto a entrar nos agradecimentos à Força Aérea. Sem a Força Aérea, este livro não era possível. Não só a Força Aérea como um todo, mas também todas as secções de trabalho no público do F-16. Todos os militares que trabalham no dia-a-dia no F-16, todos eles nos abriram a porta de forma excepcional. Tiveram a paciência para nos aturar durante as reportagens, durante, bafámos, às vezes, quase 20 minutos a poder falar a mesma pessoa. E essa pessoa ter a paciência para nos aturar e fazer as nossas vontades. E também agradeceram aos patrocinadores. Sem os patrocinadores, este livro não teria ido para a frente também. É outra razão à parte da Força Aérea. A Força Aérea, sem o apoio da Força Aérea, não viria fotografias. Seus patrocinadores não viria livro. Por isso, a todos eles, o nosso muito obrigado. E espero que este seja o primeiro de muitos livros com o apoio da Força Aérea e todos os patrocinadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, este o problema de ficar para a última e como é que depois já está quase tudo isto. Pelo que eu vou limitar-me a reforçar as palavras de Cháfron Ditas, em dobro ou, neste caso, já em trigo, e dizer que, acima de tudo, mais do que ser um livro nosso, este livro é dos militares e dos profissionais da Força Aérea. São eles que estão cá retratados. É eles, acima de tudo, que nós agradecemos. E é tudo. Muito obrigado. Obrigado. Gostaríamos de oferecer o primeiro à Esquadra 201. Forcam Lord. Pronto. Gostaríamos de oferecer à Esquadra 201. Já vi o timing destes. Muito obrigado. Entre Brauas e Carrinho. Muito obrigado. Está o primeiro presidente. Gaiolas. Gaiolas. Está aqui, está aqui. Já está aqui. Eu represento a espada. Não está em vez. Estaríamos de oferecer também à Esquadra 201. Igualmente porque eu apoio neste livro. Muito obrigado. 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 Para o Sr. General Luiz Araújo. Obrigado. O Chefe de Estado da Aérea das Forças Armadas. Gostaria de oferecer este exemplo. Obrigado. Agora, ao Chefe de Estado da Aérea. O General Luiz Araújo. O General Luiz Araújo. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 O Chefe de Estado da Aérea. 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 Obrigado.